Música Terei a dar o doido Será que estou mesmo por fazer o que faço E não ser como tu Se calhar devia ser Acabar com esta vida me dar de rumo Tirar os meus tatuos Se calhar estou errado Tudo que penso e que faço Não passa de uma falha no circuito A minha mente Porque tomei drogas demais Quando era adolescente Deve ser disso Devia pensar neste momento Em comprar uma casa Pagar em mostrações Porque o homem só é o homem Contente de vida nos balcões A discutir com patrões Preciso de mais guita Para pagar a guita-vida Nestas situações Faz o homem ser o homem Segundo muitos homens é Ter muita paca Investir no bem amplo Uma fé em moeraça Do mais burra Saia curta Ruçar o papo Nos sores novos de camurça Altaio raro comigo Pando a juntar Bom-nos e tarolas Em caixas de rio O pessoal só está com molas E cotas Olha a esquisita Puta o que é isto? Sou diabos Ai Marquinhos Tu não devias ser assim Olha-te para a volta Vê como as pessoas Olha-te para a volta Sete anos Ainda de skate na mão Fiz em pireto Só ruas Quando passa na rua Então Sou vicense Olhem para sempre E a ela disse Tens de ser em frente Sou vicense Olhem para sempre E a ela disse Tens de ser em frente Sou vicense Olhem para sempre E a ela disse Tens de ser em frente Sou vicense Olhem para sempre E a ela disse Tens de ser em frente Aqui no centro Avisa à beira é patrona Se queres ter futuro Tens de aprender Além bem que custe tudo menos É mesmo assim, estás certo e estou errado Eu devia ser como tu, eu não me enquadro em nenhum lado Um renegado, outros fugiram com o meu gado Por um carro, quem não estuda mandava-vos todos para o dicionário A procurarem quem são, então quem não tem um carro Só pode ser otário e dizerem-me a mim Tem de ser sensado, mudar de atitude Esquecer todo o meu passado, fazer como ao deserto Como se tivesse em contrato e deixar a DG 13 Para medicar o teatro, mas o stress é mesmo esse Não me dou com milhões, gosto de improvisar como já exista Em digressões, põe-me vou que não sei Igual a ti, não serei, não faço planos 10 anos Gostava de ir até aos 100, mas bem Minha aparência não combina, estou em quem aqui habita Fora de tom morrerei, mas será que faço bem? E lhe posso mudar, trocar de rede móvel E começar a misturar em cafés de beijos Com um sorriso que eu leite Quando viro um amigo antigo, digo Deves estar confundido Ei, será fedido? Se toda a gente me conhecia, até hoje Dizer que não quero ter mais nada a ver contigo Sou vicioso Sou vicioso Olhe para sempre e ela diz Estão enchendo em frente Sou vicioso Sou vicioso Olhe para sempre e ela diz Estão enchendo em frente Sou vicioso Olhe para sempre e ela diz Olhe para sempre e ela diz Estão enchendo em frente Sou vicioso Olhe para sempre e ela diz Estão enchendo em frente Estão enchendo em frente Estão enchendo em frente O polícia! Olha, verá se deixa escuro as calças. É uma barroa. Eu faço som, movimento MCs. Elevar o movimento foi tudo que sempre quis. O que a minha mãe dizia para fazer gazeta. Eu ingressei noutra matéria baseada e quando esterva podia ter tirado curto por sordo e meios. Tocavo as notas por fodas no intervalo dos três. Sinto-me fora do contexto e peso em batizador. Sou como uma pedra no sapato ao estranho sabor. Eu tenho classe de uma, quem me chama isso de pop. Sou o roeiro como as portas velhas da Sé. Toda quando me dizem o meu nome, eu sei que te vem à mente. Aquele gajo dos tais que estou atuado e delinquent. Vocês têm aparência, mas deixam a desejar a inteligência. Como essas pitas, como que cedam para vulgar? É isso? Põe-me a pensar como é que o Beto escolhe a namorada. Sabe pela sua beleza ou pela roupa de margo? Muito estranho e da aparência com códigos e etiquetas. O presidente mudou da fiel, mas nós estamos na mesma. Na mesma. O meu amigo toneage, tentaGHIFREN! Sou visualize. Olha para ser uma dieta das estrangeiras trouble. Sou visualize. Olha para ser um dia é uma distância de frente. Sou visualize, olha para ser um dia é uma distância de frente. Sou visualize, olha para ser um dia é uma distância diferente. Viver no fundo Sabe que c'est foco O G O G O G O G O G O G O G O G O G O G